Porque, na realidade, muitos Adventistas estão a dizer Quando sair o decreto dominical, eu estou por Deus! Se repararmos bem, o decreto dominical, a questão ali é o sábado, a autoridade de Deus, o selo, a marca de Deus, que é o culminar de toda a sua lei. O selo é a autoridade da lei. Ou seja, é o selo final que aprova o caráter dos seus filhos. Quando formos selados, significa que Deus está a dizer Este produto está aprovado, este filme reflete o caráter de Deus, a lei de Deus. E o sábado não é uma coisa isolada, é o símbolo dessa autoridade. E o inimigo já está a gravar na mente de muitos Adventistas o contrário. Uma outra autoridade, um outro modelo comportamental, um outro perfil de caráter. E eles estão tranquilamente a deixar. Mas acham que quando chegar o decreto dominical vão tomar uma decisão muito sólida. Quando chegar o decreto dominical nós vamos apenas exteriorizar o caráter que está gravado no centro de comando do nosso ser. Porquê é que esperamos decidir por Deus quando sair um decreto se sem haver decreto nenhum não conseguimos nem tomar uma decisão por Deus? Nem às vezes dar prioridade às coisas espirituais em vez das outras que nos atraem. Nem às vezes ler a Bíblia em vez de assistir a um filme. Nem às vezes fazer um serão ou vir para uma reunião de oração em vez de irmos para uma festa. Ah, mas quando sair o decreto dominical vamos tomar a decisão. Meus amigos, na realidade o inimigo já está a gravar o sinal da besta na mente de muitos. No final ele só consumará esse ato. Reparem, quando Deus quer gravar na nossa mente, no lóbulo frontal, não roubarás, ele grava em estado hipnótico alfa na nossa mente roubos perfeitos. Onde Deus quer gravar na nossa mente, não matarás, ele grava em estado hipnótico crimes violentos. Onde Deus quer gravar, não cobiçarás, ele grava inveja e ciúme. Onde Deus quer gravar, não mentirás, ele grava um mundo irreal da fantasia, da mentira. Não adulterarás, ele nos mostra sexo sem limites. Não dirás falso testemunho ou palavras vis, é o que ele nos vai gravar. Não terás outros deuses, ele faz com que este objeto se torne um Deus e que as coisas que ele apresenta se tornem os nossos modelos e ambições. Metade das coisas que ansiamos, das dívidas que temos, daquilo que buscamos, surge dos mundos fantasiosos que são criados na nossa mente. Eu arrisco a dizer aqui, sem medo algum, que 90% dos casamentos destruídos podem agradecer à televisão. É criado na mente do homem um modelo feminino que ele vai perseguir, esquecendo maquilhagem e photoshop. Ele vai perseguir aquele modelo. Muitos homens estão infelizes com o corpo da sua esposa, com a intimidade da sua esposa, porque criaram uma fantasia na sua mente, que não conseguem atingir. E as mulheres ficam à espera que vende aquele homem no cavalo branco, todo gentil, que abre a porta do carro e aparece um homem no cavalo preto que é um brutamontes. E elas ficam frustradas. Criam mundos que são realidades que não existem. E nós perseguimos essa realidade. Eu não estou a falar contra ninguém. Eu estou a falar de mim mesmo. Eu vivia correndo atrás do vento, como diz Salomão. Atrás de uma ilusão de fantasia, de felicidade, de momento, de prazer, de bem-estar, de algo que eu sei que existe. Saímos dos filmes inspirados por isto. Saímos com esta realidade, vivemos e respiramos estas fantasias e perseguimos isso na nossa vida. Queremos encontrar isso. Eu descobri uma coisa. Os feios não sabem amar. Eu sou a única exceção. Os feios... Vocês já viram algum filme romântico que o casal fosse feio? O amor é para os lindos. Até as pessoas mais feias saem para a rua, querem casar e têm que ser com uma pessoa bonita. Porque foi isso que viram nos filmes. Nos filmes, a coisa mais romântica que há é lavar a louça. Tu é que lavas a louça sempre lá em casa? É briga lá em casa. Ouço lá vou eu. Não, ouço lá vou eu. É assim, não é? Mas nos filmes aquilo é maravilhoso. É uma realidade fantasiosa. Os jovens casam-se a sonhar com um mundo que não existe. A televisão, as novelas, o cinema, criaram uma norma. Se não estás feliz, chuta o balde. Tu mereces ser feliz. O casamento não se trata de quem merece ser feliz. Trata-se de quem está a fazer por fazer feliz o outro. Tens que encontrar o amor. A pessoa certa para ti. A pessoa certa para ti não existe. Constrói-se. O amor constrói-se. O amor não é uma emoção momentânea. Nos filmes tudo acaba bem. E nós transpomos isto para a realidade. Há uma diferença muito grande. Há um ditado português que eu gosto muito que é Falar de toros não é a mesma coisa que estar na arena. Uma coisa é conversar. Mas estar na arena é outra coisa. Já viram os homens a falar de futebol? Marcar um gol é muito fácil. Mas põe lá no campo. Aqueles barrigudos gostam de ficar lá nas bancadas. A falar sobre o que está a passar lá. E a dizer que este é tal, que é coxo. Mas é diferente estar lá dentro. Nos filmes assistimos rock e tantos, 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 tantos. E tal, isso, e tal. Em dois segundos ele ficou com um físico extraordinário e vai lá e ganha o combate. Parece que está todo rebentado. Vão lá experimentar treinar. Quantos meses de suor. Não tem nada a ver com o que estamos a ver. São realidades preconcebidas, encaixotadas, empacotadas, que passam a fazer parte do nosso imaginário. Daquilo que eu chamo, existe o significado e o significante. Quando nós dizemos uma palavra, imaginamos algo na nossa mente. E o que acontece é que a televisão cria novos significantes, ou novos significados para cada significante da nossa vida. Amor passa a ter uma imagem latente. Latente. Felicidade passa a ter uma imagem latente. Mulher perfeita passa a ter uma imagem latente. E nós vivemos numa ilusão. Muitos, se não se perceberem disso, vão ser infelizes nos seus casamentos, vão ser infelizes em tudo. E na sua vida espiritual vão ser um traste. Não vão ter dinâmica nem força espiritual. Eu quero dizer-vos o seguinte. Eu passei anos a tentar ultrapassar pecados acariciados da minha vida. que no dia em que a minha esposa me disse lá nos Estados Unidos que eu era a janela do diabo naquela instituição missionária, e que eu caí na real e comecei a decidir mudar a minha alimentação, mudar os meus hábitos de vídeos e de filmes, mudar os meus hábitos de música, de repente eu descobri que havia ali uma força que Deus punha à minha disposição que estava a ser bloqueada. E é isto que eu queria que vocês experimentassem ao longo desta semana. As obras da carne são a adultéria, a prostituição, a impureza, a lascivia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizadas, as porfias, as imulações, as iras, as pelejas, as detenções. Parece que estamos a descrever uma novela. Não parece um filme? É exatamente isto que eles apresentam. Vocês estão a alimentar-se diariamente das obras da carne e esperam produzir obras do Espírito. E depois perguntamos como é que a nossa vida espiritual não avança. Como? Ela avança, avança para trás. Invejas, homicídios, bedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas não herdarão o reino de Deus. Quanto mais nos alimentarmos das coisas que não fazem parte do reino de Deus, menos vontade temos das coisas que fazem parte. Aquele que anda em justiça, que fala com retidão, tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de derramamento de sangue e fecha os seus olhos para não ver o mal. Este é o que anda em justiça. Não diz lá para não fazer o mal. Nem sequer para ver. Aquele que contempla é conivente com o que faz. Paulo, quando viu o apedrejamento de Estevão, foi conivente. E quando nós estamos a assistir aquilo que se passa na televisão, estamos a ser coniventes com o que se passa. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Como é que está a luz do seu corpo? O que é que está a alimentar? Se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Não é preciso tanto. Basta atirar a televisão. Se ela te está a escandalizar. Ai, que fanatismo! Deitar a televisão fora! Eu prefiro entrar no reino do céu sem televisão e ser um fanático de ficar do lado de fora, porque ela me levar e arrastar e alimentar de forma negativa. Meu amigo, isto é a coisa mais normal do mundo. Tens um câncer no pé, não vai dizer assim, mas o meu pé, eu amo o meu pé, o meu pé é lindo, eu quero o meu pé. Que disparado cortar o pé! É preferível cortar o pé fora e ficar com o resto do corpo bom do que o câncer se espalhar por todo o lado. Se vais continuar nessa ilusão de que vais dominar a televisão, bem-vindo ao mundo dos sonhos. Há pessoas que passaram o resto da vida assim. Eu posso dizer-vos que descobri que desde que descartámos a televisão da nossa vida, ela afinal não fazia falta nenhuma lá em casa. E vocês vão descobrir o mesmo. Vão descobrir que têm tempo para mim de uma coisa que nem pensaram que tinham. E quanto mais assistem televisão, menos vontade têm de outras atividades. Os meus filhos, a nossa meditação em casa, a minha esposa lia um pouco da Bíblia, um pouco de um livro, fazíamos algumas coisas, contávamos uma história. Quando começámos a passar uns filmezinhos, não queriam outra coisa. Porque eu digo assim, vamos fazer o quê hoje para a meditação? Ah, vamos fazer um filme! Vamos fazer um filme! Se deixássemos, era um filme todos os dias, porque começa a criar um estímulo viciante. A produção de adrenalina, de hormonas sexuais, o estímulo do tálamo e do hipotálamo, são viciantes. E começam a criar uma adição. Por isso é que temos necessidade de sempre estar. Ora, nós criamos o hábito de ter uma sessão hipnótica todos os dias, às sete, ou às oito, ou às nove da noite. Todos os dias nos habituamos a relaxar a mente e produzir hormonas agradáveis. Todos os dias. Ou seja, o diabo tem ali um cliente assíduo. Não purei coisa má diante dos meus olhos. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, não é do Pai, mas é do mundo. Eu quero que sejamos sinceros. As televisões não estão propriamente a produzir e a apresentar as coisas que são do Pai. Eles querem nos apresentar a concupiscência dos olhos. Aquilo que atrai as pessoas é a intriga, a ação, que é um nome muito bonito que arranjaram para a violência. O sexo livre. Eu nunca vi em um filme com alguém a mostrar, alguém com um rolo de papel higiênico a ir para o mato, e a câmera a filmar tudo e nós ali, ah, que interessante. Não, esse tipo de realidade nós não precisamos ver. A realidade que precisamos ver é a intimidade do casal, para sabermos como é que é um casamento, para sabermos como é que é a vida. A realidade, sabemos, precisamos saber é como é que se mata alguém. Há muita violência. E hoje em dia eu transporia isso. Muitas pessoas dizem assim, não, eu só tenho a televisão para ver noticiário. Eu não sei se há muita diferença entre o noticiário e os filmes. O noticiário tornou-se tão sórdido que a coisa mais normal, eu não sei, eu assisto as notícias normalmente na internet, CNN ou assim, só entro e vejo as notícias para não ter que levar concarradas de publicidade. E há muitas notícias que dizem lá, esta notícia tem imagens chocantes. Para as pessoas que são sensíveis não aconselhamos que vejam. As coisas que não servem para as pessoas sensíveis não servem para ninguém. A maior parte das coisas que não servem para as crianças não servem para ninguém. Tudo que seja conteúdo para adulto normalmente não serve para ninguém. Todos devem vigiar os sentidos. Do contrário, o inimigo, o texto original diz o diabo ou Satanás, mas eu não quis ser tão forte, mas é ele mesmo. O inimigo alcançará a vitória sobre eles, pois essas são as avenidas da alma. Meu amigo, o que eu quero que entendamos é isto. Hoje falamos só de um aspecto da visão. Amanhã vamos ver como este fenómeno se estende aos filmes, a indústria cinematográfica, depois vamos entrar na indústria da música, depois vamos entrar na indústria da alimentação. E nós vamos ver como o truque do diabo é rodear-nos de estímulos por todos os lados que têm este mesmo efeito sobre nós. Sem nos apercebermos, a maior parte de nós está adormecido e entropecido. Está hiperestimulado física e carnalmente e atrofiado em tudo o que tem a ver com a interação com Deus. Hoje falamos só de um aspecto. Vamos ver isto durante a semana toda. Eu queria terminar esta noite com um desafio. Eu assistia cerca de dois filmes por dia, e à segunda-feira, que os cinemas são mais baratos, não sei, na altura eram mais baratos em Portugal, eu assistia cerca de três, quatro. Quando eu fui para a instituição missionária, nos Estados Unidos, eu levei uma pilha de filmes de um lado e uma pilha de músicas do outro. E foi por isso que a minha esposa disse que eu era a janela do diabo na instituição, porque de repente estava ali toda a gente para ser missionário, e começaram a bater à porta. Oh irmão, diga, filho do pastor, eu ouvi dizer que o irmão tem aí uns filmes. Filmes? Eu? Não, não, nada de especial, é uma coisa ou outra. Será que podia me emprestar um? Eu pensei, isto deve ser uma armadilha. Mas não, começaram as pessoas, os jovens, a serem tentados, a levar filmes, a levar músicas, e por isso é que a Sara começou a dizer que eu era a janela do diabo, tudo estava sem filtrar. E o que eu quero dizer-vos honestamente é o seguinte, aqueles que me conhecem anteriormente, sabem quem eu era? Como eu disse, farra e festa eram as palavras-chave para mim. Eu era um escravo do prazer, um escravo das emoções, um escravo das sensações. E só houve possibilidade, eu orei por dois anos a pedir a Deus que me usasse e usasse a minha área profissional para a sua obra. E por dois anos parecia que Deus não respondia, eu dizia, Senhor, estou-me aqui a oferecer e Tu não me aproveitas. Mas, e no dia em que a Sara disse aquilo, eu entendi, como é que eu posso trabalhar para Deus e trabalhar para o diabo ao mesmo tempo? Como é que Deus pode ter um servo que está totalmente dominado, que é um zumbi do prazer, um escravo das coisas que o dominam? Eu tomei a decisão de colocar de parte essas coisas. Foi uma decisão firme e nunca mais voltei a fazê-las. E eu era viciado e absolutamente dominado por elas. Mas eu entendi, eu era como um cachorrinho com reflexo condicionado. Meu amigo, o diabo está a dominar muitos de nós e nós ainda agradecemos porque isso nos dá prazer. É como um tóxico dependente que recebe doses diárias, gratuitas, e está todo contente porque aquele indivíduo é meu amigo. Ele dá-me a droga sem me cobrar nada. Quando essa pessoa está realmente a destruir-nos. Eu quero dizer-vos, aqueles que aceitaram o desafio, não precisam acreditar em nada do que eu digo aqui nestas palestras. Só façam uma experiência. Passem 40 dias sem essas coisas e vocês vão ver uma diferença brutal na vossa vida. Vocês vão descobrir porquê que a vossa vida espiritual não avança. Eu volto a dizer, hoje só estou a falar de uma coisa. Vocês vão descobrir porquê que a nossa vida espiritual é um traste. Eu abandonei essas coisas e em poucos meses me tornei um pregador e a minha vida mudou totalmente. E hoje sou um missionário, sinto-me feliz. Chego ao sábado à noite, a maior parte dos sábados à noite estou a fazer palestras. Não tenho tempo nem para ver televisão ou filmes. E Deus quer que cada um de nós conheça a verdade e a verdade nos liberte. E é essa verdade que eu quero apresentar esta semana e o meu convite está estendido. Nós vamos ter todas as noites aqui um momento de oração. Hoje o desafio é a televisão. O desafio que vamos levar para casa. A televisão é o Golias de muitos lares. E muitos de nós nos sentimos mais pequeninos do que Davides. Mas eu queria que entendêssemos a lição que Deus nos ensina ali. A lição que Deus nos deu foi aqueles que vão entrar na Terra Prometida são os que confiarem no meu poder para vencer gigantes. E a lição foi que Davi era o menorzinho de todo o povo de Israel. Todos em Israel tinham mais condições para enfrentar a Golias do que Davi. E ninguém entre os filisteus tinha menos mais condições para enfrentar o povo de Israel do que Golias. E Deus mostrou que o maior monstro do inimigo pode ser vencido até pelo menorzinho do povo dele se ele disser assim eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Todos estavam a pôr a força nas suas armaduras nas suas técnicas de guerra e por isso é que não venceram. Eu já contei ontem aqui a minha experiência com o YouTube e eu estou aqui apenas para dizer o seguinte a ti que tens andado por anos sem vencer os teus gigantes e sem achar que é possível o motivo porque Deus me enviou à tua igreja esta semana é este. É para que olhes e vejas se aquele indivíduo pode pelo poder de Deus eu também consigo. Eu quero que esta noite acredites que é possível que reflitas sobre o que falámos aqui vou ser sincero ninguém aqui precisava de uma palestra sobre televisão para saber que aquilo não presta. Isto foi informação supérflua mas Deus quer mesmo assim lembrar filho há coisas que tu já sabes mas que não queres tomar uma decisão. Nós vamos também aprender nestes dias e falar um pouco sobre oração oração interativa a maior parte de nós pede e nada tem porque não sabe pedir porque pede para gastar nos seus deleitos ou não sabe realmente como pedir nós vamos aprender a pedir e ver a resposta hoje vamos apenas exercer uma coisa do pedido amanhã vamos falar sobre como é que Deus responde ao nosso pedido isto que não ouvimos às vezes vozes nem vem nenhum anjo para dizer nada hoje vamos falar sobre algo o exercício da fé e eu preciso que cada um de nós acredite que é possível vencer o seu gigante pode não ser a televisão pode haver outra coisa que te domine podem ser os jogos de vídeo se não acreditares que é possível vencer o teu gigante realmente não é Salomão diz assim como o homem acredita no seu coração assim é então eu queria que hoje tu exercitasses uma oração de fé Deus está a mandar aqui um ex-viciado em televisão para dizer que é possível pode ser qualquer outra coisa eu era viciado em muitas outras coisas que vocês vão descobrir esta semana e Deus está a dizer que é possível eu queria que tu hoje fizesse uma oração diferente não chutasses apenas palavras para cima tchau 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 Obrigado.